Aliso, 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 aliso o bonde dos meninos Olha o kit, olha o estilo e as enfeitas Não quer dar um ar, porque nós cai pra dentro da favela De raia, busa amarela e elas ficam louca pra aceitar Meu boné da Gucci deixa chique De pateque, Felipe e minha camisa é Louis Vuitton Mas moleque pobre não tá mais triste Lembra das origens na quebrada, os menino bom Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte, ela furiu de meia, novinha Muita fé em Deus, isso não é sorte Lembra dos moleque pobre que hoje tem Mas antes não tinha Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte, ela furiu de meia, novinha Muita fé em Deus, isso não é sorte Lembra dos moleque pobre que hoje tem Mas antes não tinha Muita fé em Deus, isso não é sorte Alisa, alisa, alisa o bonde dos meninos Olha o kit, olha o estilo e as enfeitas Não quer dar um ar, porque nós cai pra dentro da favela De raia, a busa amarela e elas ficam louca pra sentar Meu boné da Gucci deixa chique De pateque, Felipe e minha camisa é Louis Vuitton Mas moleque pobre não tá mais triste Lembra das origens na quebrada, os menino bom Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte, ela furiu de meia, novinha Muita fé em Deus, isso não é sorte Lembra dos moleque pobre que hoje tem Mas antes não tinha Nossa, ai meu Deus, como é que pode? Hoje nós tá forte, ela furiu de meia, novinha Muita fé em Deus, isso não é sorte Lembra dos moleque pobre que hoje tem Mas antes não tinha Vai!